Olha preparando o Bibi, o camiseta número 11 aí da equipe do Flamengo. Três homens pediu na barragem o goleiro Endrio aí da equipe do Olímpico. Olha prepara então o Bibi, o espelho da autorização do árbitro. Três homens na barragem pediu, ali o goleiro Endrio do Olímpico. O Bibi está na bola, ele partiu para ela, a bola foi e é gol! E é gol! O Bibi é o nome dele! A bola foi no fundo do barbante e cumpriu o goleiro Endrio do Olímpico. E agora o placar vai apontando o 1-2 para o Flamengo, meu caro amigo Júnior. Exatamente um golaço aqui na Arena Sozão. O Bibi é um jogador muito bom, jogador completo, abriguoso. Bate uma fata, mas o goleiro também ali facilitou. O goleiro marcou a barragem e aí acompanhou apenas a trajetória da bola. Não foi na bola, imaginou que a bola fosse fora e deu espaço. Não foi na bola o goleiro. Foi uma felicidade de novo do goleiro Danilo. E o Flamengo nada a ver com isso. Marca um segundo gol, está na frente o Buneiro com 2 a 0 domingos. O jogo fica cada vez melhor. O Flamengo está na frente. 1-2 para o time do Flamengo, 0 para o Olímpico.